Oi meninas, tudo bem? Então hoje, gente, o vídeo, eu estou um pouco nervosa, porque nós vamos imitar o que? Make de quem, gente? Nada mais, nada menos que Camila Teixeira, uma das maquiadoras que eu mais admiro o trabalho, que eu mais sou fã, que eu sigo lá no Insta, que eu vejo tudo, e gente, é cada make incrível, e eu decidi trazer uma make dela aqui nível hard pra gente imitar, pra ver se dá certo, né? Aí você me fala, Caldiane, mas você não tá sendo demais escolher uma make de Camila Teixeira, não? Tô. Tô, amiga, mas nós vamos tentar pra ver o que sai, né? Eu vou imitar uma make dela com um delineado de glitter esfumado. Eu vou deixar aqui pra vocês, do ladinho, pra vocês verem a make. É uma make linda, 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 então eu vou tentar imitar essa make hoje. Se você quiser conferir esse vídeo, o galo participou, agora você pode deixar seu like. E é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá começar. passar, nem imitar, passar um corretivo na pálpebra, porque tá bem escura, né? Com o corretivo da Queen. Diluído com uma gotinha do diluidor da Miss Larry, que eu gosto bastante. Ó, tô bem linda agora. Vou dar uma esfumada. Gente, o olho, como vocês viram aí, é em marrom, só que com aquele glitter maravilhoso, gente. Se não ficar igual, não me xinguem, tá? Nós vamos tentar juntas. De paleta, gente, eu vou usar essa da de Gayful, que é da China. Que é aquela toda de galáxia, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. E eu achei que tem tons parecidos pra gente construir o esfumado, ó. Que é esse daqui, marrom, mais caramelo, ó. Esse daqui quer dizer o marronzão mais escuro. Então é esses tons, basicamente, que a gente vai usar, ó. Esse daqui escuro e esse pro esfumado. Então, gente, eu vou começar com esse tom aqui, ó, escuro. Essa paleta, ela é bem pigmentada, eu gosto bastante dela. Vou pegar com o pincel e esfumar. E vou ir, gente, construindo aqui. É um esfumado, então, ele vai mais pra fora, só que é meio que um cut. Então, eu vou começar fazendo esse cut. E, ó, gente, ficou assim a base pro cut. Eu fiz um bem, assim, oval mesmo. Pra quando a gente fizer o cut, marcar certinho, ó. Peguei esse tom escuro. Pigmentadíssimo, né? Peguei esse tom aqui, ó, que ele é mais alaranjadinho. Que o esfumado dela é um marrom mais alaranjado. Então, eu vou pegar esse pra esfumar todo esse tom que a gente aplicou aqui, ó. Vou bem nas bordinhas, tirando o excesso e esfumando. Tô com medo, gente, tô. Mas, vamos lá. Aqui no final, gente, ele vem meio que pra fora. Depois da pele, eu vou puxar mais. Porque se eu puxar agora e depois fazer a pele, não vai servir de nada, né? Peguei aqui um pincel limpo, sem nada, só pra esfumar aqui toda a borda. O cut, gente, eu vou pegar esse pigmento aqui, ó, da marca Grift. Ele é o 06. Porque abaixo da sobrancelha dela, não tá um iluminado assim, só um iluminado. Tá com pigmento mesmo, bem pá. Então, eu vou pegar esse pigmento já pra iluminar aqui. Porque ele é bem bonito. Eu acho que vai ficar parecido, ó. Vou colocar mais uma gotinha de diluidor no meu corretivo da Queen pra gente fazer o cut. E ele tá bem emolientezinho. Porque aí facilita muito. Gente, ó, os cachorros hoje não tão dando sossego. Pelo amor de Deus. Ó, fiz um, gente, ó, redondo. Vou fazer o outro aqui e eu já volto, tá? Fiz os dois cut. E o tom dela no cut tá meio perolado. Então, eu vou pegar essa paletinha aqui, ó. Que ela é da Belly Angel, a Beauty Crush. Tá vendo? É esse daqui. E vou selar, gente, toda a pálpebra aqui com esse tom. E, gente, no cut dela tem aquele risquinho branco que tá usando bastante agora. Eu vou usar o Minha Cor Perfeita da Dalla. O branquinho, ó, esse daqui. Pra fazer. Então, vou fazer aquele risquinho lá bem, bem rente. Tá ficando uma merda. Gente, é muito difícil, pelo amor de Deus. Tá ficando, gente, gigante. Pelo amor de Deus, me ajuda. Gente, tá ficando um c... Três. Achei que o cut ia ser ruim, mas é essa fitinha do cão. Gente, pelo amor de Deus. Olha que carniça. Gente, peguei outro pincel de decoração de unha pra ver se dá. Bem melhor. Se eu já não tivesse cagado tudo, mas esse ficou muito melhor. Fitinha. Maldita. Ficou grossa pra caramba. Vou fazer lá de cá. Meu Deus. Tem duas horas que eu tô fazendo isso aqui. Gente, foi muito... Essa foi muito mais fácil, ó. Por quê? Porque eu peguei um pincel direito, né? Mas ignorem, relevem. Vamos agora continuar, porque eu já perdi três horas só pra fazer essa fitinha maldita. Que a dela tá... Nem que aparece. Mas agora a gente vai pro glitter, né? Que é o quê? Achei que seria a parte mais difícil, mas duvido superar essa fitinha. O tom é essa sombra líquida aqui da City Girls, ó. E eu vou colocar um pouquinho dela aqui na minha placa. Um pincel mais fofinho, assim, de sombra. E vou, gente, começar a aplicar aqui, ó. Eu vou começar mais fininho e engrossando, igual a dela é. Ó. Eu achei que o glitter tá pouco, gente. Peguei um glitter douradinho aqui e vou aplicar por cima. A maquiagem dela, gente, como vocês podem ver, tá com uns floquinhos. Eu não tenho nenhum floco de glitter desse tom dourado mais frio. Eu só tenho assim, ó. Eu vou colocar só um pouquinho, só pra dar um charme e ficar mais parecido, né? Mas não vou colocar muito, não, porque o meu, o tom tá meio diferente. Vou agora, gente, só dar uma ajeitada no fim do esfumado com o pincel que eu usei aqui, ó. E vou pegar um pincel menorzinho e vou voltar com o marrom escuro só pra dar uma definida nesse cut que ele acaba clareando. Gente, agora ela colou um cilhão. Eu vou colar o meu aqui, o que eu vou usar é esse aqui da China, ó. Ele tá no plástico. Chegou, né, que eu comprei recentemente, ó. Ele parece com aquele G800 que eu uso, só que esse é o G806, ó. Ele é assim, ela tá com um cilhão bem volumoso, então eu vou colocar esse daqui. Eu colei um cilhão, igual que ela tá lá. Até eu tô achando muito e olha que eu gosto é de cílio grande. Mas, ó, já mudou a maquiagem, já saiu daquela bosta. Mas, ó, ficou assim. E agora, gente, eu vou fazer com vocês a minha pele, só que eu vou deixar aí no modo acelerado, tá? Pro vídeo não ficar imenso, tá bom? E aí, depois, no final, eu volto pra finalizar tudo com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, ó, já fiz a pele. Fiz a pele aí com vocês, mostrei tudo que eu usei. E agora a gente vai pra linha d'água pra terminar o esfumado, né? Na linha d'água dela, gente, infelizmente, não consegui achar nada que mostre o que tem. Mas eu vou fazer um degradê do marrom escuro pro marrom claro que a gente aplicou na parte de cima. Ela faz, gente, sempre umas linhas d'água, assim, bem descidas, sabe? Então, ó, eu tô tentando fazer assim. Um esfumadão bem largo embaixo do olho, ó. E agora eu vou aplicar a rímel nos cílios inferiores. Vou usar esse da Ruby Rose, que ele é o L3. Pronto, gente. Ficou assim. Agora eu vou fazer aquele puxado que eu falei com vocês que eu ia fazer, sabe? Mais pra fora, igual a manchagem dela, tá? Então, eu vou voltar com o pincel de esfumar com aquele marrom laranja. Tirar bem o excesso e vou trazer aqui, ó. Tá vendo? Só aquele esfumado, ó. Ó, ficou assim. De batom, gente, ela tá com lápis marrom e tudo, como vocês viram aí. Mas eu vou aplicar só o nude mesmo, porque o foco era imitar o olho e eu já volto. Pra gente finalizar o vídeo. Pera aí. Voltei, gente, ó. Já apliquei um batonzinho nude. E ficou assim o resultado final da make. O batom que eu usei, gente, foi o Nude Vitória, da Eudora. Que é esse nude mais acinzentado. E por cima eu apliquei o Top Coat da Miss Larry, tá? Ficou assim. Essa maquiagem incrível, inspirada na Camila Teixeira. Maquiadora top, né, gente? O que vocês acharam dessa make? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Eu achei, gente, que ia dar ruim, mas, no fim, eu gostei. Então, fica a dica. Fica a lição desse vídeo, que é o quê? Quando você começar uma coisa e achar que vai ficar uma merda, continua até o final, porque pode dar certo. Lembrando que não é pra ficar idêntico mesmo, né? Até porque idêntico só é ela pra fazer. É uma inspiração mesmo, pra mostrar que a gente também consegue fazer essas makes aí do Instagram. E não fica igual, mas pode também ficar bonito sem ficar igual, né? Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem bastante aqui embaixo pra eu saber gravar mais makes, assim, inspiradas em maquiadores renomados aí, que fazem maquiagens topíssimas lá no Instagram. Que eu sigo vários. Então, comentem aqui se vocês gostaram, que eu posso gravar mais vezes. Vocês podem me enviar inspirações também lá no direct, tá bom? E é isso, gente. Tô esperando o comentário de vocês. Clica muito, muito em gostei se você gostou desse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É isso, um super beijo e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí